No Tegames de volta, então gurizada vamos lá então para mais uma partida da UEFA Euro 2016 Eu comecei né, tinha começado essa UEFA Euro, porém eu só tinha feito uma partida Então vou dar continuidade, eu tava meio na correria, fazendo outros vídeos Que deu especial de 15k e tudo mais Então agora vamos dar continuidade, eu não lembro se eu deixei salvo a formação Não sei se já era essa a formação, não é essa a formação porque eu não boto o Cristiano Ronaldo Me falaram que vai botar o Cristiano Ronaldo neste lado né, no meio Então vamos deixar ele ali, no meio não né, no centro Então vamos deixar ele ali, vamos ver qual é que vai ser Não tem muito o que arrumar, então vamos, acho que vai ser isso aí mesmo Parece que depois vamos ter o tempo que precisar É isso aí, tava salvado aqui pra ficar esperto Botar no lugar do... do vento aqui, já era Então vamos lá pro jogo então gurizada, é isso aí Portugal e Áustria pela UEFA Euro 2016 Então vamos lá pra início do jogo Começa então a partida Portugal e Áustria pela UEFA Euro 2016 Mas o Rafael vai dar início acho que em Junho se eu não me engano E tomara que a gente termine né, antes de começar na vida real Vou tentar fazer com mais frequência agora Porque eu tava sem tempo mesmo, Gurizada Tava montando roteiros e tal, do Raft, lá do OnTagRespond Mas agora vai rolar, agora vai dar Então vamos lá, Fábio como entrou Porque o Cristiano Ronaldo, o mito Afasta a zaga Para o time Para a seleção da Áustria Olha lá para o Thiago Thiago pega a bola, chuta daí mesmo Sobrou para o Dani Não é Dani, é Dani Outra Dani Cristiano Ronaldo, voltinho Cristiano Ronaldo, cabeceira Gol Do CR7 Cristiano Ronaldo É dele, é dele, é dele, é dele É dele o Mito Portugal abre o placar Nesse golaço De peixinho de Cristiano Ronaldo Portugal 1 Áustria 0 E Portugal vai seguindo com a Invencibilidade aí na UEFA Dani Dani não, Dani, Dani Vai bater Gol É de Portugal É de Portugal Dani, Dani, Dani É dele, é dele, é dele, é dele Um golaço Chapeiro, zagueiro e tocou lá no fundo do gol Portugal 2 Áustria 0 E vamos lá, Griseta, tá bom o jogo Tá bom o jogo Mal começou o jogo e já estamos metendo 2 a 0 Será que vai ser goleada? Será que vai ser? E era um nível estrela E é 5 minutos E a Cristiano Ronaldo com a bola de novo Cristiano Ronaldo bateu Eu defendo o goleiro Olha o Dani querendo pegar a bola Faça a zaga Meu Deus do céu, cara Estamos jogando bem Estamos jogando bem Vamos manter assim Vamos manter assim Lá para o Miguel Beleza Miguel Para o Dani Fábio Coentrão Para o Miguel Bate daí, Miguel Para fora Olha Ah, Cristiano Ronaldo deu elástico Mas não conseguiu completar Cristiano Ronaldo Vai Bruno Alves Para o Miguel Começa de novo a bola E o Moutinho Cristiano Ronaldo Driblou 1 Quase driblou 2 Derrubaram ele Juiz, não deu nada Bruno Alves ali Deixou a bola passar Beleza, é nossa Toca aí, toca aí, toca aí Miguel Bica essa bola, Miguel Boa Para o Dani Para o Dani Nossa Dani Vai fazer o Dani Meu Deus Dani errou Errou, errou, errou Um gol feito, Dani Não pode errar um gol assim, cara Não, nossa Ele não se faz, velho Não Lançar para o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo O Mito Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu Triplou 1 Derrubaram ele Mas não deram nada Não deram nada E é Termina o primeiro tempo Dois Para Portugal Com a posse de bola De 72% E 0, 0, 0 Para Para Áustria Portugal quer levar o título A esse ano da UEFA Euro 2016 É o Portugal que manda Meu Deus do céu Saiu do gol errado Ricardo Carvalho Está ali Ricardo Carvalho Boa, boa, boa Fábio Coentrão Fábio Coentrão Leva essa bola Vai levando Olha lá em cima Levando o Cristiano Ronaldo Boa Fábio Coentrão Fábio Coentrão passou Passou por dois Fábio Coentrão O que é isso Que é isso aí Nani João Maldinho Cristiano Ronaldo Bateu Goal 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 Mais um dele Cristiano Ronaldo Mais um gol Olha ali o passe Magistral do time Um toque de bola Magrisco Caiu nos pés dele E ele não perdoa Cristiano Ronaldo Portugal 3 Áustria 0 Olha lá É o ataque da Áustria A zaga se afundou Tomamos um gol Gol Da Áustria Tomamos Tomamos um gol O Thiago com a bola O Thiago com a bola O Thiago com o Thiago O Thiago com o Thiago O Thiago com o Thiago Ai, ai, ai Quase conseguiu passar ali O Thiago Cristiano Ronaldo Nani O Thiago Não deu Não tá dando Não tá dando A Áustria veio Querendo o empate Ou até a virada Mas não vai dar tempo Talvez diminuir apenas Olha lá A Áustria entrando Afasta isso daí Tiago afasta Cristiano Ronaldo Tocou pro Thiago de novo E tocou pro Nani Vai Nani Lançou pro Cristiano Ronaldo Vai sobrar pra ele É mais um pro Mito Vai bater daí mesmo Pra fora Pra fora Ele não costuma errar Um gol assim Cara Mas aconteceu Bola Bruno Alves Bola Bruno Alves Pega essa bola Vamos levar Vou fazer mais um O Cristiano Ronaldo Que bolão Bolão Saiu de três Cristiano Ronaldo Vai bater daí mesmo Um golaço 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 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo É dele É dele É dele Saiu de três E trocou de fora Da área Um golaço No fundo No gol Portugal 4 4 Portugal 1 Para Áustria E vamos lá Tá no final do jogo Tá no final do jogo E é falta Pra seleção Vai terminar o jogo E Portugal Tá seguindo Firme Com essa vitória Vai se classificando Pra próxima fase Com essa vitória Ninguém tira mais É Portugal Chegando lá Nas oitavas De final Da UEFA Euro 2016 Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Juiz deu cinco minutos Quer me fuder Juiz Gol Da Áustria Diminuíram A Áustria Tá brigando A Áustria Não desiste nunca Vai terminar o jogo O Tito Tá no minuto final O Cristiano Ronaldo Pro Thiago E termina E tamo classificado Classificado Portugal Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Classificação Então gurizada Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Espero realmente Que vocês deixem gostei Se inscrevam no canal Se não tá me escuta ainda Comentem se querem a continuação Porque eu tinha parado Mas eu vou voltar agora Mas eu preciso que vocês compartilhem Aí o vídeo Lembrando Compartilhem o vídeo Que eu vou mandar salve No próximo vídeo dessa série Então eu vou mandar os salves aí Do pessoal que compartilhou E me marcou no Facebook Beleza? Então lá vai os salves Pro pessoal que compartilhou o vídeo No Facebook Primeiro pro Micael Silva É meu parça aí Grande salve Também pro Christian Marcos Grande inscrito do canal Também pro Alex Mendes Sempre acompanhando Grande salve Matheus Ângelo Salve salve Também Gabriel Juliette Grande salve Muito obrigado Por acompanhar a gurizada E também Agora tem pra mais pessoas Que compartilharam Ricardo Lucas Silva Salve salve Obrigado por compartilhar Rodrigo Maltezo Muito obrigado Por compartilhar Grande salve Guilherme Zavred Salve salve irmão Vitor Lima salve Wesley Snyder salve salve Yuri Team CRVG salve salve E são esses aí Se vocês querem salve no próximo vídeo Da UEFA Euro 2016 Compartilha esse vídeo aí no Facebook De preferência me marcando Ou compartilhando O post da página Da NoTag Games Os links estão todos na descrição Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Obrigado E Falou Tchau 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 Tchau